Olá, mais uma transmissão da sua rádio Vila 41. Hoje traremos avisos e falaremos da Jéssica. Já acabou a Jéssica? Jéssica Jones. Ah, e sem spoilers, vale lembrar isso. Falaremos da segunda temporada de Jéssica Jones sem spoiler, que por acaso estreou no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Então, mais uma vez, gostaria de mandar um olá para todas as mulheres, meninas e garotas que escutam a esta transmissão. Só que um pouquinho mais especial dessa vez. Olá, minhas queridas. Vocês são todas muito especiais, viu? Momento do aviso. Bom, o aviso é este. A rádio será semanal, ok? Postaremos um vídeo aqui no canal da Vila 41 por semana, ok? Não será um dia fixo, sabe? Não será aquele dia demarcado. Ah, toda quinta? Não. Pode ser numa quinta, pode ser numa sexta, numa quarta, num sábado, até no domingo. O Lorde Clodô tá falando pra eu parar de palhaçada, dizendo pra eu escolher um dia fixo logo, mas o Lorde Clodô já falei que não dá no momento, ok? Tenho que me organizar primeiro. E eu não vou discutir com o senhor de novo. Agora vamos para a análise sem spoilers de Jessica Jones, a segunda temporada. Enfim, o momento que todos esperavam. Vamos falar da menina Jessica e de sua segunda temporada. Eu logo de cara já digo que ela não é nem pior e nem melhor que a segunda temporada. Que a primeira temporada, perdão. Ela se mantém, ok? Digo também que ela não se parece uma série de super-herói. Por mais que ela seja uma personagem de quadrinhos, por mais que ela esteja na mesma cidade do Luke Cage, do Demolidor e do Punho de Ferro, a série tem uma pegada muito mais investigativa em alguns momentos de suspense. Entende? E isso vem nos quadrinhos também. A Jessica, ela tenta ser uma super-heróina no começo, mas depois ela desapega e entra lá pro mundo de investigações mesmo. A série desenvolve muito bem o arco de cada personagem além da Jessica. Por exemplo, a Jessica tem os fantasmas do passado voltando pra atormentá-la. E o Malcolm, que era um personagem viciado e heroína na primeira temporada, nessa temporada se torna um personagem muito mais interessante. A Trish, a melhor amiga da Jessica, é legal porque ela queria estar no lugar da Jessica. Ela queria ser uma super-heróina. Ela entra muitas vezes em conflito porque a Jessica não quer ser super-heróina, mas a Trish quer ser super-heróina. Tanto é que a melhor cena da série, para mim, é a última cena da Trish no último episódio. Ok? Nessa série também não tem o vilão, certo? Você tem problemas resolvidos. Você tem personagens que apresentam ameaças, de fato, pra outras pessoas, mas você não tem aquele vilão como o Killgrave, que é simplesmente mal. E, sinceramente, o Killgrave era muito carismático. As razões dele eram bem legais. E ele faz muita falta, certo? Mas há menções a ele na série, ok? Então termina aqui a minha análise mequetrefe da série, porque eu não sou crítico. Tô fazendo um favor aqui pra vocês, fazendo essa análise, ok? Entenderam? Se vocês não gostaram, vai ver o Omelete lá, que o Omelete fez uma análise muito boa, ok? Abraço aí pra todos vocês, beijo no coração de todo mundo, e até a próxima transmissão. Ah, e só pra terminar a transmissão de hoje, eu gostaria de fazer as considerações finais. Tem o link do veredito que o Omelete fez pra segunda temporada de Jessica Jones aqui na descrição do vídeo. poste comentários dizendo o que você quer que eu fale nas próximas transmissões, ok? Que eu vou ler todos os comentários, dê ideias. E é isso. Na próxima transmissão, provavelmente falaremos de cinema, de Marvel Studios, e etc. Ok? Até a próxima. Agora sim, estamos indo. E aí E aí E aí Tchau.